Deu um passo maior que a perna, Hakann. Você é como eu, Hakann. Um especterno por necessidade. Te respeito por jogar dos dois lados, Zaya. Podíamos ter usado sua astúcia, Zaya. Que pena. Vladimir, eu senti o cheiro do seu ego assim que chegou. Uma vida egoísta é uma vida desperdiçada, Vladimir. O verdadeiro inimigo está na congregação, Sarah. Sarah, eu tentei te avisar. Eu jamais me profanarei com o seu Aspira, Nocturne. Quer me sacrificar pro seu monstro, Nocturne? Você é só uma arma, Cho'Gath? Ou é algo além? Sinto muito, Cho'Gath. Você nunca pediu essa vida. Já vi monstros de verdade, barão. Esses preços são de tirar o fôlego. A congregação adoraria ter esses produtos. Que tal vender exclusivamente pros especternos? Tem alguma coisa no ar. Deixa comigo. Uma ajudinha cairia bem. O perigo aguarda. Nunca é tarde pra ser rotulada como herege. Alguns chamam os especternos de praga. Mas talvez sejamos a cura. Que novas blasfêmias encontrarei hoje? Não ligo se todo mundo se odeia. O único jeito de acabar com essa guerra nefasta é pela união. Talvez a bondade nunca compense a violência. Mas preciso crer que é possível tentar. Eu sou uma exilada, estilhaçada. Mas agora estou renovada. A congregação tem suas rupturas, mas pode ser consertada. Eu achava que a salvação era dada, mas agora sei que só pode ser ganha. Assassinato é uma mancha que não some. Eu não escondo a minha. Especternos se expressam de duas formas. Vidro manchado e manchas de sangue. Eu não espero salvar todo o mundo do mal. Só o meu cantinho. Matar uns é melhor que matar outros. Mas quero mesmo é matar a minha sede. Será que eu mudei? Ou me aproximei mais do que eu já era? Longe da congregação. Agora vejo o que esconderam de mim. Brincadeira. Você é meio cabeça de vento, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto